Os mosquitos podem ser muito mal e podem transmitir algumas doenças. Entre os mosquitos que mais nos preocupam está o Aedes aegypti que se estabeleceu na Madeira em 2005. Para este mosquito transmitir a doença, tem que pegar uma pessoa infectada. No caso da Madeira, trata-se de ser uma pessoa de fora, de uma zona afetada, um visitante ou alguém que esteja de viagem e regressa à Madeira. Temos de saber reconhecer o Aedes aegypti, um mosquito pequeno com patas compridas às riscas pretas e brancas. As fêmeas precisam de pequenos recipientes de água limpa e parada para depositar os ovos. Cada fêmea pode depositar até 300 ovos que em 7 dias se transformam em mosquitos adultos. Só conseguimos acabar este ciclo com a sua ajuda. Todas as semanas convoca a família para 10 minutos de prevenção. Renova a água dos recipientes que têm em casa, mas antes esfregue-os bem. Procure na sua varanda, pátio ou quintal quaisquer objetos ou mesmo desníveis no piso que possam ser criadouros e elimine-os. Evite ser pecado usando roupa adequada e repelente. Uma recomendação do IA Saúde IPRAM. Procure na sua varanda, pátio ou quintal quaisquer objetos ou mesmo desníveis no piso. Procure na sua varanda, pátio ou quintal quaisquer objetos ou mesmo desní pais, Vite ser pecado usando roupa adequada e repelente.